será que fica melhor assim ou assim deixa eu botar a luz na bike a noite tem que colocar a luz esse é o primeiro teste com esse suporte aqui de bike vamos dar mais uma apertadinha apertou aqui, apertou aqui, pisa e a luz partiu boa noite tá descendo um pouco, melhor deixar assim tá balançando um pouco né balançando muito tá descendo tá descendo tem que deixar mais aqui tá descendo mais aqui pra não descer tanto em balança desce só colocando mais aqui em cima tá na câmera grande se balançando um pouco que é fogo olha que maçã tô cheio de buraco azul vai ser complicado muito balançado muito balançado entendeu tá descendo mais tá descendo mais tá descendo mais o carro pisa e aí se balançar de fuga se balançar de fuga acertar aqui é uma pochura pra não ficar balançando tanto pra seguir muito buraco não tem como não tem como não tem como precisa falar com velocidade vai balançar muito não tem como passar uma marcha aqui e aí 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 e assim segura mais e aí e aí você vai assim vai caindo e aí 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 quem quer mais vídeo como esse deixa o like aí tamo junto escrevendo aí no canal e aí 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 Aí já tá esses vinhos na ciclovia No Maceió, no farol Pelo dia, pelo dia fica bem bonito ali Quando fechar aquela ciclovia fica massa Só uma vez mais Eita, cadê pra passar? Passeu Apesar do balançado, mas eu tô gostando desse suporte Acho que pra descer uma ladeira Deve ser bom Muito sujo aqui a pista Não tava em nenhum carro, por isso que eu vi pro meio da peixe Mas sujo pra caramba aqui As obras Põe que fina Olha aí Sobra aí Aí você for pra galera de trabalho aí, né? Não pode passar dois carros, é só um carro por vez Só um passo que eu vou ouvir aqui Seria um sonho pra muita gente, ó Salve, nem me amassal, meu senhor A pessoa vai ficar de fome, esse barulho é fogo, velho Boa esse barulho Ué? Meu Deus Como é que é que acontece esse barulho, hein? É bom o cara dele chegar Na casa da namorada dele chegar lá pra conhecer a sogra dele com essa moto aí A sogra dizer, minha filha Não pôr um silenciador nessa moto aí, eu nem quero, mano Só pega uma barra e qual o barulho? Só o tac-tac Tem que trocar algumas coisas nessa bike depois, velho Se dá o verde, se dá pra passar Vamos lá Vamos Pisa Não Meu Fico chateado quando os motoristas ficam meio que dando essa Marinha tá verde, mano Passa o sol vermelho Olha esse barulho, mano O barulho é esse O que que vocês acham esse barulho, hein? Deixa aí um comentário Eita, meu Deus Olha Vixi O fé quase Quase cai o fé Final vermelho Não tem ninguém Vamos passar O seu bike, né? É uma coisa pra você fazer a cor na loidice Mas Se não tem ninguém, mano Passa Mas Olha bem Mal perder já Eita, meu Deus É uma coisa pra você fazer a cor na loidice Eita, meu Deus É uma coisa pra você fazer a cor na loidice Nossa, aqui, ó O que que é fogo, ó? Passando Isso aqui É bravo Isso é só os bravos, hein? Ó Nossa, cai aqui no meio do fio, ó Caiu aqui, ó É uma queda, mas, ó Não dá pra você, ó Brincadeira é essa aqui, ó Sempre deu ele na frente Tá batendo no carro Mas, ó Vamos lá Vamos lá Ó Ó Ó Ó Se, rapaz É o sufo, é o sufo, é o sufo, é o sufo aqui, ó É o sufo, é o sufo, é o sufo desse guri, ó E Ó o sufo, ó o sufo 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 Dos guri Ó, perdi o sufo, mas fui no funcional, né? Esse meme é uma resenha, né? Isso, agora dá pra passar no funcional verde Vamos Marcha Sendo nas canelas E Vum Passou Sempre que eu chego Tá no vermelho, né? A pau, o trânsito tá bom aqui, viu? Geralmente nem assim não, né? Aqui pelo dia, o engarrafamento da gota Então galera, tá chegando agora Esse é um pedal só pra testar aqui O suporte do solar Que eu comprei no Aliexpress E Deixa o like aí se você é novo Tamo junto Vamos lá, vamos subir Vamos lá, vamos subir Azul E aí Vamos subir л vai precisar né o reto E aí esse cara tá sem freio Esse cara aqui da lupa mesmo tá sem freio o padrão dos carros mesmo Olha pra frente, tá abençoado Tá puxa de monarca, não dá de monarca meu amigo, ninguém pega E o patrão monarca nunca teve Olha ele Nesse cara Olha o espaço ali, o cara vem lá Esse cara aí com certeza O cara de bike já tourou a mulher dele Então galera Vou encerrando o vídeo por aqui Vou parar aí E voltar Se você gostou, compartilhe o seu like Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu